Para minimizar os efeitos da seca na região nordeste, no norte de Minas Gerais, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo vai pagar mais duas parcelas do Garantia Safra e ampliar o número de carros-pipa. Durante o programa Café com a presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff também anunciou a prorrogação do Bolsa Estiagem, que vai pagar mais duas parcelas de R$ 80 aos produtores rurais do semiárido. Cada uma das famílias beneficiadas com o Bolsa Estiagem vai receber, no total, não mais R$ 400, mas R$ 560. Também para esses agricultores, o governo federal vai pagar mais duas parcelas de R$ 136 por conta do prolongamento da seca. Ou seja, além do valor do Garantia Safra de R$ 680, eles vão receber duas parcelas de R$ 136 a mais, totalizando R$ 272. que serão bancados exclusivamente pelo governo federal. Nós prorrogamos até fevereiro de 2013 a venda de milho a um preço bem menor que o do mercado para os pequenos agricultores. E vamos melhorar também o sistema de distribuição para que o milho mais barato chegue a quem mais precisa. Ainda esta semana, a presidenta Dilma Rousseff deve se reunir com governadores do Nordeste para discutir o problema da seca.